E está no ar nosso guest na moda, direto do Outlet Center.br e claro, só se fala nisso, né? O filme da Barbie, ó, esse apresentador já está no estilo e nossas dicas de hoje é aqui no Outlet Center.br com dicas de looks para você, mulherada, usar o rosa na composição aí do seu dia a dia. A nossa convidada é a Bárbara Olivieri, que separou algumas dicas para vocês. Bárbara, é com você! Oi, Gustavo! Eu estou aqui dentro da loja e vou mostrar para você e para todas que estão aqui nos assistindo as novidades do Outlet Center na tendência Barbie Core. Gente, nós estamos de verdade aqui dentro do closet da Barbie e são muitas opções. Quero começar aqui com uma calça, uma combinação de calça pantalona. Essa calça aqui no pink, você pode fazer uma combinação com uma t-shirt básica que você tem aí na sua casa. Branca, porque o branco faz uma combinação bem legal também com o pink e está super dentro da tendência do Barbie Core. Para as mulheres que querem trazer a tendência Barbie Core de uma maneira mais sutil. Então a gente vem com essa calça aqui num tom mais neutro, com uma blusa branca também, com um tecido plano, uma coisa mais elegante e um tricô cardigan por cima. Então a tendência Barbie Core não é só para as meninas novinhas, pelo contrário, é para todas as idades, gente. Agora, para quem gosta de conforto e também quer usar a tendência nos dias mais quentes, esse modelo de shorts mais soltinho, valoriza todos os tipos de corpo, com essa tee que vem com essa pegada mais muscle tee, ela não tem a manga toda completa. Também uma pegada bem jovem, bem descolada, bem estilosa. Dá para combinar o preto com o rosa. Então joga uma calça com uma sarja mais estilosa, mais elegante e vem com a camiseta para trazer um pouco mais de jovialidade, de estilo. E a gente não pode deixar de falar de moletom, né? Estamos aí em dias mais frios em Londrina e o moletom é algo super atemporal, que vale a pena sempre você ter no seu guarda-roupa. Então esse aqui é um conjunto, o moletom com essa gola alta, que traz uma modernidade a mais, a calça de moletom com a barra mais apertadinha também, o que deixa a silhueta do corpo mais desenhada. E para fechar os looks dessa tendência, jaqueta puffer é algo que está também muito em alta. E essa aqui está a cara da tendência barbicor, né? Eu combinei ela com um camisetão, né? Um camisetão nesse estilo mais casual. Aproveite essa tendência, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais bonita com a tendência barbicor. Obrigado, Bárbara! Sempre trazendo altas dicas aqui para a mulherada. E vocês viram que eu também coloquei alguns looks, algumas dicas para vocês. Porque nós homens também tem que estar na moda, né? Usando o estilo barbicor, né? Porque está super em alta. Grandes marcas, uma estrutura completa para você e toda a família, você encontra aqui no outletcenter.br. Você pode parcelar suas compras em até 10 vezes, sem juros, em todos os cartões. E está rolando ainda aquela promoção. Compre 3 peças e pague 2. Isso mesmo. Aproveite, vem para cá esse fim de semana conhecer essa estrutura completa. Tem também área pet, então pode trazer seu pet. Tem restaurante, tem açaí, tem também área para as criançadas. Então é uma experiência de compras para você e toda a família. Semana que vem estou de volta direto aqui do outletcenter.br. Até lá! Guest Beleza Oferecimento Adriana Genani Cosméticos e Maquiagem Tudo para a sua beleza Olá meninos e meninas Godoy, bom dia gente Ótimo sábado para vocês E hoje, Anny, o que a gente vai falar para o pessoal aí de casa? Tem diferença, Anny, cera de homem para mulher? Tem diferença, Adriana. É? Tem, porque a cera masculina é uma cera de mais aderência, mais grossa. E a feminina tem as mais delicadas, então tem para pele sensível, para pelo mais grosso, para pelo mais fino. Para homem, dessas nossas ceras aqui, qual seria a masculina, vamos dizer assim? O que a gente vende melhor para uso masculino é a negra, tá? Então o pessoal leva muito essa para usar no micro-ondas, você acredita que derrete no próprio micro-ondas? Gente, é muito fácil, não muda nem a embalagem, derrete ela aqui dentro mesmo. Derrete aqui mesmo. E muita gente fala, nossa, mas eu não vou usar essa quantidade. Pode deixar no pote que ela volta à consistência normal. E aí, de ser assim, prática para quem está em casa, o que a gente tem aqui para oferecer para elas? Gente, o que está a sensação do momento é as folhinhas prontas, Adriana. Ela tem duas opções, para uso facial e para uso corporal. Ah, tem a diferença, tá? Ela já vem pronta, já na folhinha, você vai só aquecer assim na mão, destacar e fazer a sua duplação. Ah, tipo, aquece na mão assim? Aquece na mão mesmo, Adriana. Não precisa de micro-ondas nada, gente. Para uso profissional, a gente também tem, que é o uso Asrolon. Ah, essa que usa muito, hein? Ela usa muito, para a perna, sensacional. Então, temos todas as opções, gente, para pele sensível, pelo mais grosso, pelo mais fino. E para uso profissional também, Adriana, temos a tablet para pôr na termoseira. Ah, e ela já vem, tem aquelas, como é que eles falam, essa termoseira? Isso, a panelinha. Tipo um aquecedorzinho, né? Uma panelinha, uma panelinha, a panelinha, Godoy. Olha só, então ela vem em tabletes e a pessoa vai derretendo conforme a necessidade e conforme ela vai utilizar nos seus clientes. E essa daqui, que é da linha Repoz, Anny? Gente, pensa numa cera maravilhosa. Eu sei, porque a gente faz muita reposição, como se diz o nome, é Repoz. É de chocolate branca. Ai, não, pode comer. Ela é uma cera que não é endurecida, ela é cremosa. Então, não quebra na hora da profissional puxar. Temos essa aqui também, né, Anny? Isso. Porque elas são gotinhas, ó. Porque muita gente reclamava, ah, eu tenho que quebrar por causa da quantidade. Ah, não quer quebrar. Essa daqui, você coloca os granuladinhos, vai derretendo e vai colocando mais a quantidade que você precisa. Vai utilizando até o formato, o tanto que você quer. Então, você vai chegar aqui e vai ser atendida pelas melhores vendedoras na melhor loja e que também tem o melhor preço, né, Godoy? Que é aqui na Adriana Janani Cosméticos, na Avenida Sao Eukind, 1905. E nos siga também nas nossas redes sociais pra acompanhar tudo que a gente tem por aqui, tudo que tem de novidade. E, ó, precisou depilar? Vem pra cá, né, Anny? Vem pra cá ou peça pelo WhatsApp. Peça pelo WhatsApp. Vamos deixar o número aqui. Essa foi a nossa dica de hoje. E, Godoy, até próximo sábado. Esperamos por vocês. E venha conhecer o mundo de beleza Adriana Janani Cosméticos.